Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, quinta-feira santa, nós iniciamos o Tríduo Pascal. Nós, há 40 dias, nos preparamos para esse momento. Este é o coração da nossa fé. Esse é o âmago de toda a vida litúrgica da Igreja. Hoje, quinta-feira, ao cantarmos as primeiras vésperas, nós encerramos a quaresma e iniciamos o Tríduo de Páscoa. O Tríduo de Páscoa é composto por três dias. O primeiro dia, o Senhor se entrega e morre na cruz. O segundo dia, o Senhor visita a morte, a mansão dos mortos, o Sheol dos judeus. O terceiro dia, o Senhor é glorificado pelo Pai, pela potência do Espírito Santo, nosso amado Salvador Jesus Cristo, Ele ressuscita. Então, perceba, hoje, quinta-feira santa, à noite, é o primeiro dia, junto com a sexta-feira, junto com a celebração da paixão. A missa de Lava Pés, como é conhecida, na verdade, a missa da Ceia do Senhor, missa da Ceia do Senhor e Lava Pés. E a celebração da paixão da sexta-feira, ambas estão no primeiro dia do Tríduo Pascal. Hoje, na missa de Lava Pés, na missa da Ceia do Senhor, em latim, a missa em Tiena Domini, hoje, nesta santa missa, nós recebemos o maior de todos os presentes. Jesus se dá sacramentalmente, Ele prenuncia aquilo que Ele vai fazer historicamente na cruz. Perceba, na mesa da santa ceia, Jesus faz sacramentalmente, aquilo que Ele vai fazer no altar da cruz, na sexta-feira. É o mesmo sacrifício de Cristo. E o Senhor, Ele, neste dia, Ele se dá a nós, na Eucaristia. Ele permanecerá conosco, até o fim dos tempos, sacramentalmente, em corpo, sangue, alma e divindade. O nosso amado Salvador, Ele nos dá de presente o maior de todos os presentes, Ele mesmo. Hoje é dia de festa, é dia de alegria. Todo o luto quaresmal, toda a sobriedade quaresmal, o jejum do glória, tudo isso é interrompido, porque nós recebemos um grande presente, a Eucaristia. Hoje, também, o ministério sacerdotal é instituído. Nosso Senhor nos dá de presente os sacerdotes que continuarão a obra salvífica da igreja, os bispos e os seus colaboradores, os padres. No dia de hoje, nós cantamos o glória. Os sinos devem entoar glória a Deus. Glória a Deus, porque o pão do céu, o pão dos anjos, Ele nos foi dado. É dia de alegria. A alegria do glória, a alegria da Eucaristia, ela depois é vivenciada de uma outra maneira, nesta mesma missa. É feito o rito do lava-pés. O nosso amado Salvador, Rei dos Reis, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Ele depõe o manto de sua majestade, depõe o manto de sua glória para nos servir. Ele ergue-se da ceia, depõe o manto e vai lavar os pés dos seus discípulos. Trabalho esse, destinado apenas aos escravos. Veja que mistério. O Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, Ele se humilha a um papel de escravo para lavar os nossos pés. Claro que aqui está expresso muito fortemente o sentido do serviço aos irmãos. Nosso Senhor nos deixa essa missão de servirmos aos irmãos como Ele serviu. Mas, há um outro caráter mais profundo. Há o caráter do serviço que só o Senhor pode fazer por nós. O Senhor lava os nossos pés porque não há nada no corpo humano mais sujo ao longo do dia do que os pés. ou seja, Jesus nos lava daquilo que nós temos de mais sujo do nosso pecado. Isso só Ele podia fazer. Ele nos deixa o exemplo de servirmos aos irmãos e lavarmos os pés uns dos outros. Mas há um sentido ainda mais profundo. Ele nos lava os pés porque lavando os nossos pés Ele lava os nossos pecados. Aquilo que Ele vai fazer na cruz. Aquilo que Ele vai fazer na sexta-feira santa. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós recebemos um grande presente do céu. Hoje nós recebemos essa grande dádiva mas esse presente e essa dádiva custaram muito ao nosso Senhor. Por isso que ao terminarmos a missa de hoje nós já entramos verdadeiramente no luto da sexta-feira santa. A sagrada reserva não será guardada no sacrário. A sagrada reserva as hostes consagradas. ou seja, Jesus não será guardado no sacrário. Pelo contrário, o sacrário permanecerá aberto e vazio. Ao entrarmos na igreja nós teremos esse impacto. O Senhor não está mais entre nós. O altar será desforrado. O sino já não tem mais espaço. Será substituído pela matraca. E aí toda a igreja sairá num cortejo levando a sagrada reserva até um tabernáculo que seja apropriado preparado do lado de fora. Nesse dia nós não dizemos graças e louvores se dê ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nesse dia nós não tocamos mais sinos. Nesse dia a matraca vai entoar e nós não podemos fazer adoração com o Santíssimo exposto. A adoração deve ser uma âmbula no tabernáculo fechado. Por que isso? Porque o Senhor agora está no Getsemane. O nosso Senhor agora está no Horto das Oliveiras e depois será preso e condenado. Irá até o Calvário. Irá até a cruz. Durante a noite de hoje você é convidado. Você é convidada a fazer companhia a Jesus. Nosso Senhor sofreu muito. Lá no Horto das Oliveiras Ele chegou a suar sangue por pavor daquilo que iria acontecer. Sim, o nosso Senhor estava apavorado. Não era pavor simplesmente da morte dos pregos. Não era pavor simplesmente das chibatadas. Era pavor porque o nosso pecado estava recaindo sobre Ele. Você é convidado a fazer companhia a Ele. Você é convidado a vigiar com Ele. Pedro, Tiago e João não foram capazes de vigiar com o Senhor. Mas nós hoje somos convidados a fazer companhia a Jesus. Jesus que tantas vezes foi a nossa força, foi o nosso consolo, foi o nosso amparo. Jesus que tantas vezes foi a nossa segurança na adversidade. Hoje é Ele quem quer precisar do teu consolo, do teu amparo, da tua força. Ele espera por você. Vigiemos com o Senhor, façamos companhia a Ele, façamos companhia àquele que sempre está conosco. é hora de devolvermos na nossa pequenez, na nossa limitação, na nossa miséria, é hora de devolvermos um pouquinho daquilo que Ele nos deu. Vigiemos com Ele. Ele sobe ao Calvário, Ele sobe à cruz por nós. Vigiemos do Getsemane, depois a traição de fato de Judas, depois sendo mandado dos sumos sacerdotes para Pilatos, para Herodes, e aí sim, o nosso Senhor, Ele vai à cruz por amor a nós. Que o Senhor permaneça na nossa mente e no nosso coração. Façamos companhia a Ele, aprendamos com a Virgem, e aí sim, receberemos todas as graças e todas as bênçãos que brotam da cruz do Senhor. Deus lhe abençoe. Amém.